Preste bastante atenção no que eu vou falar agora, doenças como depressão, ansiedade e síndrome do pânico tem uma ligação enorme com seres espirituais e você está sendo visitado com seres de outras dimensões estão visitando a sua casa, muitos deles estão procurando ajudar você, curar você e você não sabe disso? Hoje eu trago para vocês, família de investigação sobrenatural, um coronel, ufólogo e pesquisador, coronel Wellstone Paiva. Bem-vindo, coronel. Quero saudar aqui todos os presentes nesta mesa de bate-papo sobre esse tema. Seja bem-vindo também. E saudar e dar um abraço a essas pessoas que gostam do tema que estamos acompanhando neste momento. Estamos aqui também com Samuel, Paulo, Eletro, tranquilo? Amigos, vocês já imaginaram um ET visitando a casa de vocês durante a noite? Não é a primeira vez que o coronel grava com a gente, a gente teve aquele caso lá de Itapium, que o senhor também estava lá. Sim, eu lembro, né? Daquele caso que o Calvin fez no Pairado sobre a plantação da lagoa, né? Isso, de Pacavira. 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 Preste bastante atenção no que ele vai falar, porque pode ajudar muita gente. Coisas que estão acontecendo no nosso estado, abdução, doenças, curas. Constantemente a gente está sendo visitado, eles estão trabalhando com a gente e muitas pessoas não sabem disso, né? Então, coronel, eu pedi para que o senhor viesse aqui, porque a gente sabe que o senhor tem muito conhecimento a respeito disso, né? Estudioso, pesquisador, e eu queria que o senhor passasse para o público, né? Sobre o que está acontecendo hoje, atualmente, aqui no Brasil, no contexto geral, não só sobre a questão de cura, não só sobre a questão de abdução, contato com seres de outras dimensões, mas também o que está acontecendo no mundo. Porém, eu quero iniciar com uma pergunta que está me deixando muito curioso. Qual tipo de seres espirituais que estão causando essa depressão? E quais seres espirituais que estão lutando para ajudar as pessoas a saírem dessa depressão? Uma boa pergunta. Vamos começar do começo. O nosso universo, ele é poder mais muito grande. A gente procura imaginar esse cosmo, né? Essa inensidão do universo, e você vê bilhões e bilhões de galáxias, e vê bilhões e bilhões de sóis, bilhões e bilhões de planetas. E apenas num pontinho azul, o planeta Terra, com uma população de mais de 7 bilhões de habitantes. E nós não nascemos aqui neste planeta. A nossa origem espiritual e a nossa origem, a nossa essência em si, nós viemos de uma fonte criadora. E todos nós chamamos de Deus, as religiões chamam de Deus, a maçonaria chamam de o grande arquiteto do universo. E o que acontece? Nós somos filhos dele. E ele, nessa imensidão do universo, ele sendo a própria constituição do universo em si, ele não criou só o planeta Terra, habitado por seres humanos. E, às vezes, a depressão tem a sua origem, porque nós não sabemos a nossa origem. A partir do momento, eu, como um ser espiritual, ou então como ser um ser biológico neste corpo, quando eu começo a pensar na minha origem, a gente, às vezes, a gente fica um pouquinho assim maluco, a gente fica um pouquinho perturbado. Por quê? Porque a gente, vou morrer. E daqui eu vou para onde? O que é que eu faço neste planeta, acometido por guerras, como você hoje, essa guerra na Rússia, contra a Ucrânia, as pessoas se matando sem necessidade? Isso aí é uma coisa para a gente debater depois. Aí, o que acontece? A gente começa a entrar num estado depressivo, quando eu não sei a minha essência, quando eu não sei a minha origem. Então, isso é um dos fatores, quando eu não sei a minha origem. Mas, a partir do momento que eu sei a minha origem, eu sei o que eu vim fazer no planeta Terra. Então, o que eu vim passar por uma experiência, para aprender, para ser feliz, para sofrer. E as pessoas, não sabendo disso, elas entram em pânico. E, a partir daí, a nossa ansiedade de a gente ter em busca da nossa satisfação, do nosso ego, da nossa vaidade, de se divertir, de evoluir, de comprar um carro, ter um celular, ter uma casa própria, viver bem, passear, conhecer o mundo. Quando a gente não consegue, a gente começa a entrar em depressão. Ou seja, a gente tem aquela ansiedade de satisfazer as nossas necessidades, um tempo muito curto. Agora, quando você tem a noção de onde você veio, de outras dimensões, e os espíritos que ali assistem, e quais são os grupos também de seres de outras dimensões que nós assistimos, que a gente possa chamar também de seres extraterrestres, a depressão, ela vai diminuir drasticamente, ou então vai sumir. Então, é aí onde entram esses seres que nos assistem. As pessoas chamam, muitos chamam de anjos, anjos da guarda, mentores. E tem uma equipe que nos assiste diretamente, que são seres enviados pela fonte criadora. Você dá o nome, se você quiser, qualquer religião. Nós vamos entrar em detalhes de religião. Por quê? Porque nós temos que respeitar toda religião. Afinal de contas, nós somos irmãos. Por quê? Nós vivemos uma fonte criadora. Entendeu? Então, é aí onde entram esses seres extradimensionais, extraterrestres, e nos assistem. Muitos deles estão aqui nos passando tecnologia. Muitos deles estão fazendo estudos com as pessoas, fazendo abduções. Eles fazem abduções, as pessoas que vivem nas estradas, então eles entram adentro na sua casa e fazem abduções nas pessoas para estudar aquela pessoa. E, às vezes, também para fazer uma cura. Às vezes, a pessoa está cometida por uma doença, uma doença se gerar qual for, e eles vêm com o seu aparato tecnológico, ou, então, com seres muito evoluídos, que eles manipulam a matéria. Então, quando a gente fala em manipular a matéria, eles manipulam com a mente. Mas também muitos deles usam aparatos tecnológicos. Ou seja, é uma coisa fantástica. E isso não é invenção nem coisa de cinema. Apesar de que todas essas tecnologias que vocês veem passando guerra nas estrelas, avatar nesses filmes, isso aí já deve existir em algum ponto do universo. Por quê? Porque quem fez aquele filme, quem escreveu e quem dirigiu, eles recebem inspirações. Ou seja, faz parte da vida. Então, o universo é a cor de mais complexo. E mais complexo ainda é um ser humano que habita este planeta, carregado por seus problemas, que é a depressão, é a irritabilidade, é a sensibilidade, é o síndrome do pensamento acelerado, é o síndrome do pânico. Então, existem essas doenças do século, do mal do século. Sabe por quê? É porque hoje, as crianças que estão nascendo agora, e a gente, nós temos um aparato tecnológico muito grande ao nosso dispor. Veja aqui um celular desse. Um celular desse faz tudo. Aí o que acontece? Mas, às vezes, a tecnologia que está ao nosso lado não acompanha a rapidez do nosso pensamento. É tanto que, às vezes, você está escrevendo um texto, você tem crianças que escrevem tão rápido, por quê? Porque elas têm uma formulação de pensamento muito rápida. Essas crianças são muito inteligentes. E, às vezes, se irritam porque escrevem errado, mas porque escrevem rápido demais. E eles têm um pensamento tão rápido e acelerado, e são extremamente inteligentes, que querem tudo em curto espaço e tempo. E tem certas coisas que só se conseguem naquele tempo. Isso aí causa a depressão, o síndrome do pensamento acelerado, e, às vezes, a irritabilidade. Então, são várias coisas que acometem a gente, devido à tecnologia que nós temos, e devido também à nossa inteligência. Deixa eu ver se eu entendi, né? O só quer dizer que são seres espirituais, estamos aqui, mas estamos ainda em processo de desenvolvimento, mas todo mundo está perdido. Não, todo mundo não, né? Parte dessas pessoas está perdidas, e o fato de elas estarem perdidas, elas estão sendo direcionadas para a apologia, né? Que ocorre na mídia, né? Que está ocorrendo aí, o pessoal querendo enriquecer, mas está se esquecendo de si. E os ETs, em si, estão lutando para que a gente se reconheça, para que a gente se reconheça como seres espirituais, para dar uma continuidade no processo da vida. Sim. E é isso que acontece mesmo, né? Você vê, né? Esses seres, eles estão aqui há milhões de anos. Quando a gente fala assim, milhões de anos, a gente tem que saber o conceito, o conceito das coisas. E outra coisa, a gente deve ter sempre como referência eu. Então, quando eu falo eu, eu digo assim, nós habitantes da Terra, e nós que habitamos deste planeta Terra. Porque eu, porque eu sou a referência. Então, quando eu falo assim, ano, é o nosso ano terrestre. Então, digamos assim, eu vivo num sistema biológico, ali chamado planeta Terra, que ele é fechado. Então, o que acontece? Nós temos, a Terra tem uma variação de temperatura, que permite que o meu corpo biológico, e o corpo espiritual, fique, fique, e morando neste ambiente. Então, nós temos uma certa temperatura, nós temos uma certa pressão, nós temos uma certa luminosidade, nós temos um todo, um sistema biológico, um ecossistema, um ecossistema, que permite que este corpo vive aqui. Ah, o que acontece? A gente só ficou programado para viver 70, 80, mas hoje, com a medicina avançada e a alimentação saudável, uma parte dela, a gente está conseguindo chegar a 100 anos, 90 anos. Mas em outros planetas, vocês imaginem esses seres, com uma tecnologia extremamente avançada, então, eles vão viver mil anos, quatro mil anos, cinco mil anos, dez mil anos. E outras coisas, eles chegam até um certo ponto de evolução que nós, um dia vamos chegar, vamos passar a ser imortais. Nossa essência espiritual, o espírito é imortal. E esses seres, eles já têm essa consciência, e muitos deles já são imortais. É por isso que eles não fazem preocupação em contagem de tempo. Então, tem seres que nos assistem aqui há milhões de anos. Aí, Coronel, uma dúvida aqui também, eu estou curioso, querendo perguntar, desde o início. Nesse instante agora, a gente está aqui gravando, eu, Paulo, Samuel, senhor, os ETs, duas perguntas, os ETs, tem algum ET nos observando aqui, essa é a primeira pergunta, e também, se tem algum ET observando a vida do pessoal que está assistindo em casa, quando eu falo observando, não é literalmente ali no presente, hoje e agora, mas no cotidiano mesmo, observando, como se fosse tipo um mentor, ou alguém só para ver o que é que ele pode fazer na vida da pessoa. E a segunda pergunta, tinha uma seguidora do canal que se tornou uma das membras para ajudar o canal. Ela estava com um enxaqueca muito forte, no caso, seria um dor de cabeça, estava entrando em crise de ansiedade, a barriga dela inchou, inchou a barriga dela, aí durante o sono, ela disse que sonhou uma nave passando e levando ela. No outro dia, ela já amanheceu com a barriga já seca e sem dor de cabeça. Isso acontece muito, a gente pesquisa, faz muitas pesquisas aqui no Senhora, principalmente no Ceará, região de Ixadá, a gente ouve muito esses relatos. Então, o que acontece? Geralmente, ela estava cometida com a doença. Então, todos nós, todos nós, nós temos seres espirituais que nos assistem. Quando eu falo seres espirituais, são seres que convivem no nosso ambiente planetário, eu chamo órbita terrestre, porque quando eu falo órbita terrestre, eu enquadro a nossa dimensão, essa que a gente é palpável, e enquadro também muito espiritual. Agora, quando eu falo planeta Terra, não, a gente fala só a questão da nossa dimensão física. Então, cada indivíduo, cada pessoa, ela não tem só um mentor, um anjo da guarda, não, ela tem um grupo de seres responsável pelaquela evolução. Então, às vezes, as pessoas, quando estão cometendo alguma doença, elas fazem um pedido, fazem uma oração, e ela é assistida. No caso dela, ela já devia estar sendo acompanhada por um grupo de extraterrestres, não sei qual raça que assistiu ela, e eles vendo que ela estava necessitando de uma ajuda, porque a partir do momento que você pensa, eles acabam o seu pensamento. Quando o senhor fala assistiu, está observando ela. Fica acompanhado. Então, nesse momento, eles viram que ela estava precisando de ajuda, veio uma nave com a equipe, eles descem, fazem o processo de abilução, levam para dentro da nave, e aí eles fazem a cura dela. Então, eles fazem mesmo dentro do quarto, porque geralmente eles podem tecer também com seus equipamentos médicos para fazer a cura dentro do quarto, ou então, dependendo da evolução da raça, eles fazem a cura até quando eles. O que chama isso de manipulação de matéria? Certo, eu tenho uma dúvida agora interessante, você falou sobre isso, essa assistência talvez é uma parceria entre esses seres inteligentes, a gente pode chamar de ET, e o mundo espiritual. Um exemplo, às vezes é programado uma doença, tem situações que não é por acaso, que a pessoa tem que passar por aquele momento, uma experiência, seja para curar uma dor, alguma sensação. Aconteceu aqui no Ceará, eu acho que foi Guarabiranga, que um senhor, ele foi levado através de uma força, foi para a nave, foi até registrado umas fotos, ele foi cortado. Eu queria que você falasse um pouco desse caso que teve, eu acho que foi Guarabiranga, que teve um senhorzinho que foi levado pela nave. Não, eu conheço ele. o planeta Terra ele é dividido em setores. Tudo isso que eles fazem, às vezes eu pergunto, rapaz, eu digo uma coisa diferente que os ETs fazem que nós não fazemos, mas não tem nada diferente. É só tecnologia. Porque assim, olha, a nossa organização social veio deles. As nossas tecnologias, a maioria vem deles. Então, o que acontece? Eles agem da mesma maneira como a gente. Ou seja, o planeta Terra é dividido em países, em estados, municípios. Entendeu? Então, às vezes uma empresa tem as filiais em certos setores, divide as pessoas, cada qual na sua área. Eles também fazem isso. Então, quando eles dividem o planeta Terra em setores, o que acontece? Aquelas pessoas, elas já vêm trabalhando só naquele setor e ela não é destacada para ir para outro país. Ela fica só naquele setor. Porque eles se especializam com seus costumes, com a língua. Entendeu? e vão trabalhar naquele setor em determinada área. Por exemplo, a área de minerais, a área do solo, a área das plantas, da biologia e do ser humano. Então, o que acontece? Tem seres que são carregados apenas de cura. Quando você fala merecimento, a pessoa, quando o espírito vem aqui para o planeta Terra, às vezes, ele está tudo programado como é que vai acontecer na vida dele. Mas a gente chama eventos, a física chama de eventos. quando, às vezes, você muda alguma coisa na sua vida e você vai mudar um evento lá na frente. E essa mudança pode ser um resultado positivo ou negativo. A gente chama isso livre-arbítrio, que o nosso livre-arbítrio também é limitado. Entendeu? Então, esse ser, digamos assim, você está com uma doença, você veio para passar uma temporada na Terra, reencarnou, você veio para morrer de uma doença X. Aí, com o passar do tempo, você vai fazendo só coisa boa. Você tem, eu estou começando a gostar de viver no planeta Terra. Eu quero viver sofrendo, não, eu quero fazer isso, isso e isso, e trabalhando para o seu engrandecimento e trabalhando para ajudar o próximo. Olha o que é que eles fazem. Manda uma equipe para fazer a coisa dele. Vamos deixar, ele não vai durar só 50 anos de vida, não, vamos montar mais 30, 40, se não. Entendeu? E a gente chama isso de uma intervenção não programada. E se a gente observar, em muito caso na ufologia, na história, na literatura até, que muitas pessoas foram assistidas por esses seres quando foram desacreditados pela medicina. Porque a gente tem a medicina terrestre, tem a sua limitação, então por mérito algumas pessoas foram até feitas nessa cirurgia. Isso é até um dos critérios que eles fazem, escolhem as pessoas para abdução, ou então passar informação. São três critérios. Um, pessoas extremamente inteligentes. Isso é a equipe que trabalha com seres humanos. Olha, rapaz, tem um cara ali que ele é extremamente inteligente, vamos estudar ele. Aí você diz assim, o ET é extremamente inteligente, mas quando ele vê uma pessoa daqui da Terra extremamente inteligente também, sabe o que eles dizem? Essa pessoa tem muito para nos ensinar. Por quê? Eles dizem que a mente, a mente humana é tão dinâmica e tão criativa, dinâmica porque ela é todo o tempo pensando, é todo o tempo criando. Esse cara, ele só cria coisa inteligente que nunca ninguém pensou isso no universo. Não, vamos estudar esse cara. Aí ele pega você e começa ali a assistir, que é para ver como é a sua criatividade. E vai coletando aqueles dados e vai criando coisas, vão divulgando no universo todo porque é interesse. Aí isso é o cara extremamente inteligente. Segundo, os sensitivos. Você pode ver, tem criança que ela conversa sozinha, mas não é ela estar conversando com alguém. Tem gente que lê a sua mente, tem gente que vê o futuro, vê o passado, vê o presente, tem gente que faz cura, tem gente que tem a dor da palavra, pessoa que tem aquela oratória boa, é um bom pastor, é um bom padre, é um bom ator ou uma televisão. Então, rapaz, aquele cara, ele tem dom. Bora estudar ele também. E outro, é a pessoa que tem interesse na área. Rapaz, eu estou doido para vir a minha tempo, estou doido para vir a minha tempo, estou doido para estudar o assunto. Rapaz, aquela pessoa, ele está querendo conhecer a gente. Mas ele nem é inteligente, nem tem dom, não tem problema. A gente pode dar a inteligência, pode dar o dom para ele, mas ele tem muito interesse, vamos ajudá-lo? Aí eles começam a desistir. É como ele começa a aparecer através de vultos dentro da sua casa, algumas bolinhas de luz flutuando, algumas faixas de luz muito grandes, como se fosse um farol dentro da sua casa. Você começa a sonhar com ele ter um naves. Então, esse é um dos sintomas que às vezes as pessoas têm depressão e às vezes as pessoas também não dormem à noite. Tem sonha, porque elas começam a ser assediadas ou ser assistidas por esse ser. Quando a gente chama assediados, são por espíritos menos evoluídos. E quando a gente chama assistidos, são por bons espíritos ou então por bons ETs. Mas a mente humana é muito dinâmica, é muito criativa. Eu me vi agora no que o senhor falou aí. Você já passou por isso? Porque em 2014 eu sofri um acidente, viu pessoal? Eu fiquei, acho que uns dias em coma. Aí antes, eu sempre tive curiosidade sobre isso, mas nunca tinha estudado, estudava sempre sobre o humano espiritual. E depois desse, quando eu voltei do coma, eu ainda passei um bom tempo com a mente conturbada. Mas depois que foi voltando, eu lembro que eu tinha muitos sonhos com ET, com nave. Uma vez uma prima minha teve o mesmo sonho que eu, um ET pequeno. E aí eu chamo a gente e mostro a nave todinha assim. E eu lembro que toda a minha recuperação da cirurgia dos meus pulsos, durante todos os sonhos, todas as noites eram com ET. Sempre, sempre, sempre foi. Aí o senhor fala, isso aí eu me vi agora. Isso aí prova, né? Você acaba de dar o seu relato, o seu testemunho de uma coisa que ia acontecer com você. Isso é verdade, isso não é sonho. Sobre a questão deles nos assistirem, tipo, o pessoal que está em casa, não sei quantas pessoas estão assistindo, mas digamos que a cada 100 pessoas, quantas pessoas, basicamente, assim, os ET estão ali vigiando? Aí fica difícil, mas se você é uma pessoa inteligente, inteligente, se você é uma pessoa que tem algum dom acima da média da população, e se você é uma pessoa que gosta do assunto, eu tenho certeza que você está sendo assistido. Eu não duvido. Olha, a transmissão de pensamento é tão sensível, tão forte, tão alto, tão longo, assim como uma antena de um celular, assim como uma antena de uma emissora de televisão, ela vai longe. então quando você pensa, às vezes, eles captam, tem esses seres, eles captam através do próprio pensamento, e também eles têm equipamentos tecnológicos que captam o seu pensamento. Olha que loucura. O que uma pessoa com depressão, ansiedade, pode fazer para ter uma cura com o ET? Uma dica, à noite, você pega a sua cadeirinha, aquela cadeirinha que você leva para a praia, e vá pegar o sol da noite. Olha que expressão interessante, você vai pegar o sol da noite. Sabe o que é isso? Em vez de você pegar as energias só de um sol que está ali durante o dia, pega a energia de milhares à noite, e aquela energia é mais, a gente chama a energia mais sutil. Aí você fica relaxando, olhando as estrelas, aí você começa a se indagar. Olha, que universo grande. Será que existem vidas como a nossa neste mundo afora? Será que existem ET? Será que existe vida após a morte? E o que é que eu estou fazendo aqui? E faça todo dia, pelo menos cinco minutos. Meditação. Isso é meditação. Conversar é meditar. Contar de um andéis é meditação, oração é meditação. Mas isso aí, você já começa a canalizar essas energias do universo e elas começam a trabalhar a sua mente. Então ela começa e se chama equalização de energia. A equalização de pensamento. Por quê? Porque o deprimido deve estar com uma frequência altíssima ou então com uma frequência muito baixa. Não está desanimado. Olha o que acontece. Aí você recebe essas boas energias vindo do universo que elas existem. Aí você começa a qualizar. Aí você começa a dormir melhor, começa a ter mais ânimo no outro dia e começa a dizer olha, a vida não é só essa. A vida não é só essa. A vida não é só isso. E quando você começa a buscar, você começa a buscar, você começa a encontrar.